E depois de tantos cenários bonitos aqui na cidade de Santa Mária, eu tenho o privilégio e a honra de conversar com o secretário de turismo, Jackson Souza. Eu vi um nível de organização muito grande, a implantação do voucher, já está funcionando aqui, que todo visitante para entrar no Parque Nacional tem que comprar um voucher único, para que possa manter, conservar e principalmente ordenar o fluxo de turismo na região. Perfeitamente. Lembrando que o voucher foi, a operação dele começou no dia 1º de julho, e até o momento já passaram por aqui, segundo o voucher, 41 mil pessoas. Isso apenas, nós somos 79 agências, apenas 50 dessas agências é que já declararam lá no sistema, porque a gente tem dois tipos de operação, tem aquela que é digital e tem aquela que é do bloco de contingência. Então até o momento, 50 já fizemos essa declaração e temos aí com 41 mil pessoas nesse intervalo de 1º de julho até este momento. Jackson, é importante falar para o nosso telespectador que nos assiste em todo o Brasil, que não é só simplesmente chegar em Santa Mária com o carro e entrar. Aqui vocês criaram um estacionamento para que, além de ordenar, também vai gerar receita para as pessoas da região, para a cidade. Então os caras ficam lá e eles entram na cidade com somente veículos autorizados. Perfeitamente. Então a cidade, as ruas são estreitas e a gente tem essa preocupação de ter um controle sobre tudo isso. E a proposta maior é que as pessoas possam andar na cidade, aproveitando, conhecendo a pé, porque tudo aqui é perto, a cidade é pequena. E aí a gente criou essa questão aí do estacionamento, fizemos o estacionamento, credenciamos os moradores, que só podem entrar os moradores ou as pessoas que têm um credencial, que são os veículos que transportam, que estão trazendo pessoas de outro lugar, essas pessoas, veículos em pequeno porte, eles podem acessar e chegar até a pousada. Essa é uma forma de ordenar e assim dar mais também oportunidades à classe dos operadores de turismo, porque esta cidade, ela respira, ela depende do turismo para assim sobreviver. Jackson, você falou um detalhe muito importante e vou finalizar a nossa entrevista com essa pergunta. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é do tamanho da cidade de São Paulo. Você tira os prédios, as avenidas e coloca dunas e legoas. Então é um negócio gigantesco, mas que ele engloba Barreirinhas, Santa Mária e um pedacinho ali de Primeira Cruz. Qual a diferença? Muita gente fala, ah, mas ele vai para Barreirinhas, mas ele vai para Santa Mária. Eu já dei a minha opinião ainda há pouco, mas eu queria ouvir a sua opinião. As três cidades que fazem parte do Parque Nacional, todas elas têm a sua particularidade no que diz respeito aos lençóis maranhenses. Mas assim, Santo Amaro, ele está mais próximo. Você assim, cinco minutinhos depois de deixar a cidade, você já chega aos lençóis. Você anda pelo campo de dunas, as lagoas aqui realmente elas duram mais tempo, elas são perenes. E assim, venha conhecer, é um lugar especial, é um lugar único, é um lugar que é onde você jamais esquecerá. Tem toda a estrutura que você precisa para passar as férias. Então venha conhecer Santo Amaro, que é o lugar que você jamais irá esquecer com toda a sua beleza natural. Então venha e nos conheça.